A fórmula para calcular a área de um triângulo é A igual a 1 meio de B vezes A, em que o A maiúsculo é igual à área, B é igual ao comprimento da base e o A minúsculo é igual ao comprimento da altura. A área é igual a 1 meio vezes o comprimento da base vezes o comprimento da altura. Reescreve a fórmula de modo a calcular a altura, A. Só para que tenhamos uma noção mais concreta, vou desenhar um triângulo aqui. Vou desenhar um triângulo só para que percebamos o que são o B e o A minúsculo. B é o comprimento da base, esta distância é B, e esta distância aqui, esta distância é A, é a altura do triângulo. Vou escrever um A minúsculo porque foi assim que o escrevemos na fórmula. Pedem-nos que reescrevamos a fórmula de modo a calcular a altura. A fórmula é área é igual a 1 meio da base vezes a altura, e queremos calcular a altura. Agora, queremos isolar o A minúsculo num dos lados da equação. Uma vez que já está no lado direito, vamos eliminar tudo o resto que está no lado direito. Podemos fazê-lo... Bom, vou fazer passo a passo, embora pudéssemos saltar uns passos se quiséssemos. Vamos ver se conseguimos eliminar este 1 meio. A melhor forma de o eliminar, uma vez que está a multiplicar pela altura, é multiplicar ambos os lados da equação pelo seu inverso. Multiplicar ambos os lados da equação por 2 sobre 1, ou seja, por 2. Vamos fazer isso. Vamos multiplicar. Não se esqueçam, o que fizermos de um dos lados da equação também terá de ser feito o outro. Que efeito aqui esteve? Multiplicamos tudo por 2, porque 2 vezes 1 meio é 1. Assim, no lado direito da equação ficaremos apenas com base vezes a altura, e no lado esquerdo ficaremos com 2A. 2A. Está quase. Temos a base a multiplicar pela altura. Se quisermos isolar a altura, basta dividir ambos os lados da equação por B. Dividimos ambos os lados. Podemos considerar B o coeficiente da altura. Dividimos ambos os lados por B. Quanto é que isso dá? No lado direito, os Bs cancelam-se. No lado esquerdo ficamos com 2A sobre B. Então fica. Altura, troquei os lados, é igual a 2A sobre B. 2A sobre B. E já está. Reescrevemos a fórmula de modo a calcular a altura. Isto pode ser útil se tivermos várias áreas e comprimentos de bases e nos pedirem para calcularmos a altura desses triângulos.